O arço da noite abrindo a porta, Tuca. Já tá besta? Deixa aí, a gente traz a menina na televisão. Deixa aí, a gente traz uma menina na televisão. Deixa aí, a gente traz uma menina. E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, Patrícia? A porta já passou? O produtor falou que vai começar já já. Intervalo da novela. É comercial de quê mesmo? O maior mistério. É um produto esportivo. É que, como eu sou uma ator mais corporal, eu não quis me focar muito no produto. Vocês conseguem entender isso? É melhor assistir o comercial pra entender melhor. É melhor. O que eu tô querendo dizer, gente, é que eu fiz uma interpretação mais ao estilo Jack. Jack? Jack o estripador? Não pode que não, Boca Virgem. Jack Nicholson. Ah, tá. Minha agência pequena. Não se trata de um simples comercial. Isso é um filmaço. Você tá assado? Massa! Olha, gente, gente. Vamos parar com esse papo sem perna e cabeça, né? Porque agora já vai dar o intervalo da novela e... Vamos lá, misericórdia. Ai, João, tira um ronco gostoso que teu dia hoje foi... Desdecente? Posso saber o que que a senhora tá fazendo aqui? João? Que surpresa, né? Tá, mas essa hora não era pra você tá lá no dia que foi fechado o caixa? Ai... Ai... Era. Era só que me deu uma dor de cabeça. Só que me deu uma dor de cabeça e a dona Avima vai fechar pra mim. Uhum. Foi a minha sorte, né? Sei lá. Sorte? Por quê? Por quê? Porque eu cheguei bem na hora de te pegar no flagra. Que isso? O que que eu fiz agora? Eu aí? Não fez ainda. Tá, não fez ainda. Coisa boa. Não há de ser. Isso. Eu, hein? Tem probleminha, né? É píssimo. João, não basta vergonha que você me fez passar lá no Giga? Todo mundo me chamando de... Pilão? É. Parece que não. É, parece que não. Porque eu tô achando que você veio aqui porque você quer mais. Priscila. O que que você tá escondendo aí? O que que você tá escondendo aí, Priscila? Vem cá, você surrubiu alguma coisa do trailer. Que isso, João? Assim você... Você até me ofende. Mostra a mão. Não. Mostra a mão. Não. Mostra a mão. Mostra a mão, Priscila. Mostra a mão. Tinta. Spray. O que que a senhorita Priscila Bittengura ia fazer com isso? Eu ia decorar o seu trailer. É isso que eu ia fazer. Vem cá. Você ia pichar o meu querido trailer. Eu ia. Eu ia pintar essa lata velha porque é isso que você merece. Onde já se viu, Joãozinho? Levantar suspeitas contra Priscila Bittencourt. Uma leire, uma princess. Uma leire? Aonde? Você já viu leire sair do castelo? À noite? Na surdina? Entendeu? Carregando latinha de tinta pra pintar o muro do vizinho? Vem cá. Você já viu leire escondendo o comando na bolsa para não pagar? Olha o jeito que você fala comigo, hein? Seu tampinha mão de vaca. É isso que você é? Mercenário? Fazendo questão de uma merrequinha. De nada. Eu e mercenário. E o nanico, mercenário. É isso que você é. O que é que? Nanico? É. Mercenário não. Então por que a senhora não pagou a conta? Eu... Eu... Não paguei a conta? Porque... O pai resolveu acabar comigo, João. Ele me colocou na república. A república nojenta, sabe? Portou a minha amizade. E depois vem você, sabe? Pisa. Pisa na minha reputação, sabe? Eu fico... Fico abalada. Foi isso, Priscila? Isso, João. Que isso? Seu pai fez isso com você? Pelo amor de Deus, eu sou a pilantra! Pilantra não! Isso você não vai me chamar não! Pilantra não! Pilantra não! Pilantra não! Pilantra não! Eu só vou ter um jeito! Eu só vou ter um jeito! Eu não vou ter um jeito! Eu não vou ter outro jeito! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ficou pronto? Ah, sim, senhora. Ué, o carro é meu. O que você deu chave pra ele? Desculpa, é que eu pensei que o motorista é que fosse dirigir. Motorista? Ué, foi ele que veio buscar o carro da sua mãe outro dia aqui com a gente. Ele não é o motorista da sua mãe? Quem? Jaguar? Aliás, que bom que você não foi despedido por causa daquela outra vez que você levou o carro sem avisar, hein, rapaz? Doutor Arnaldo e Dona Laíris têm bom coração. Peraí, você tá querendo me dizer que quem pegou o carro aquele dia escondido foi o Jaguar? Doutor Arnaldo e Dona Laíris Obrigado.